Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós damos sequência a nossa programação e dessa vez para falar sobre a situação envolvendo as manchas de óleo que contaminam o litoral do Nordeste aqui do Brasil. Essa situação começou, segundo dados oficiais do Ibama, no dia 30 de agosto, lá na Paraíba, primeiramente nas praias de Tambaba e Guarameme, no município de Conde, e depois na Praia Bela de Pitimbu. De lá para cá, nesses dois meses desde então, essa situação já se espalha por mais de 300 praias no Nordeste, em nove estados como Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia. E aí, segundo as últimas atualizações, essa situação já começa a se aproximar da área de maior biodiversidade do Atlântico Sul, a região de Abróleos, no estado da Bahia, essa região onde se encontra o Parque Nacional Marinho, que é berçário de espécies como a baleia jubarte e também corais muito sensíveis a toda essa contaminação. Justamente como forma de ajudar nessa situação, de atuar como, para barrar o avanço desse óleo, também atuar na descontaminação dessas áreas, a ABAPA, que é a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, está realizando uma ação junto com órgãos governamentais para tentar auxiliar nesse sentido de contribuir para resolver essa questão. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor essa a ação, explicar o que está sendo feito, os resultados já obtidos, a gente convidou o Júlio Busato, ele que é presidente da ABAPA, já está aqui conosco por vídeo. Então, seja muito bem-vindo, Júlio. Explica para a gente o que é essa ação que a ABAPA está realizando para ajudar nessa questão das manchas de óleo aí no litoral do Nordeste. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que estão nos assistindo no Notícias Agrícolas. Olha, Guilherme, realmente a situação é muito grave, muito crítica, né? E eu quero aqui, primeiro, parabenizar os produtores, os agricultores do Oeste Baiano que estão, apesar de estar a mil quilômetros de distância do problema, estão tentando, de alguma forma, ajudar a conter esse problema, né? E essa ideia dessa ajuda com os nossos Big Bags foi quinta-feira, eu estava num evento lá em Salvador, que era um fórum de inovação e sustentabilidade. E aí, conversando com o superintendente da Bahia, do IBAMA, Rodrigo, e também com o secretário de Meio Ambiente, João Carlos, e as pessoas do INEMA aqui, estão fazendo um trabalho enorme, um esforço enorme para tentar, vamos dizer assim, minimizar e resolver esse problema que é muito sério, né? Para ter uma ideia, o problema é que esse óleo, ele fica abaixo da água 40, 50 centímetros e não consegue ser detectado por satélite ou por aviões. E a corrente marítima vem trazendo esse óleo e ninguém sabe em que praia ele vai aparecer. E está aparecendo em 2.400 quilômetros de praia, isso do norte e nordeste. Então, realmente é um problema muito grave, eu acho que é o maior problema que já aconteceu nesse nível, né? E como eles estão com um problema sério de coletar isso e que os sacos plásticos usados são frágeis e rasgam, né? Aí surgiu a ideia, diz, olha, nós temos um sacão lá, que é um big bag, né? Que cabe uma tonelada de adubo e que é muito resistente e que pode ajudar nisso e alguns são até impermeáveis. Então, logo, nós falamos com os produtores e enviamos para lá 7.800 big bag para que sejam usados na coleta desse óleo nas praias onde aparecerem na Bahia. Essa disponibilização desses big bags foi feita, então, em conjunto com os produtores ali da região oeste da Bahia. É, os produtores têm esse big bag que eles armazenam milheto, armazenam alguma coisa de milho também. Então, tem isso nas fazendas. E eles juntaram rapidamente através das associações. E, olha, nós conversamos isso na quinta-feira. No domingo, os bags já estavam chegando lá em Salvador. E nós estamos prontos para enviar mais, se nos solicitar, né? Eu acho que é uma forma que nós temos de contribuir, de ajudar a um problema que hoje não é só ecológico. É um problema também social e um problema econômico. Porque você imagina, Guilherme, só na Bahia, são 70 mil pescadores e catadores de marisco que vivem da sua pesca e que hoje não estão conseguindo vender o seu produto, né? E essa parte toda do turismo, como é que vai ser? Quantas pessoas vivem no turismo, quantas pessoas estão envolvidas diretamente nisso? E, realmente, essas notícias da forma como estão sendo colocadas. E aí, eu acho que existe uma mídia maligna levando essas imagens mais chocantes possíveis, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. E, querendo uma forma, eu acho, de denegrir a imagem do governo brasileiro e denegrir a imagem do Brasil também. Então, eu acho que é o momento de nós nos unirmos e lutar contra isso e resolver.